Fala meu povo, bora pra mais um Sensei Responde, e o Sensei Responde hoje é interessante, olha aqui ó Eu tô aqui no Japão, não sei se dá pra ver ali, mas atrás de mim tá um monte Fuji, um cartão postal aqui do país E o Sensei Responde hoje, a pergunta foi maneira Consigo viajar pra outros países sem saber nem o básico da língua? Galera, é... não sei se vocês sabem, mas eu não sei falar nada de japonês Eu não sei falar... aliás, eu sei três palavras Hai, arigato e sumimasen Só, não sei falar mais nada, já tô aqui há uma semana e vou continuar mais tempo Quando a gente fala de oportunidades internacionais, pessoal, a gente vai ter diversas bolsas, diversas oportunidades, diversas coisas que a gente pode conquistar E obviamente vai ter pra todos os níveis, vai ter pra nível básico, vai ter pra nível intermediário, vai ter pra nível fluente Mas, o que a gente tem que ficar ligado é que a gente tem que escolher aquilo que faz mais sentido pro nosso momento, pro nosso perfil Então, se você tá com o inglês básico, por exemplo Pega algum intercâmbio, alguma oportunidade que você consiga fazer com esse nível de idioma Tipo, eu tô aqui há uma semana no Japão, tô viajando de boa, tô curtindo de boa Óbvio, passo por alguns perrengues, né? Tipo, vou no McDonald's, eu não sei pedir um Big Mac em japonês Eu peço number one ou number three, eu peço o número do pedido Aí, obviamente, exige um pouco de vontade, assim, de, sabe? De querer fazer o negócio acontecer Mas, dá pra fazer, até porque a gente só consegue se desenvolver quando a gente tá no campo de batalha Quando a gente, de fato, vai pra prática Até por isso que muita gente fica 10 anos numa escola de inglês no Brasil E quando vai pra fora pela primeira vez, não consegue pedir um lanche numa hamburgueria, por exemplo, no exterior Não consegue pedir uma pizza Mas, quando você vai pra se desenvolver e você se permite colocar Até mesmo nessas aventuras diferentes O seu dia a dia faz com que você se desenvolva muito mais rápido Por isso que, geralmente, os intercâmbios de idiomas Principalmente aqueles que têm bolsa de 100%, que eu sempre falo pra vocês E são mais de 100 mil instituições que oferecem bolsas de 100% pra programas de idiomas Bolsa de 100%, pra você fazer de graça Que você pagaria 20 mil, 40 mil, 60 mil pra agência Você consegue fazer de graça, fora, tem que entrar no site da escola que você quer Enviar seu cadastro, tudo isso que eu já ensinei pra vocês Tem uma playlist falando sobre isso, o melhor ano da sua vida Entra lá Entrou no site, se cadastrou Meu, fez isso Conseguiu a bolsa, vai pra fora Você não precisa pagar 20, 40, 60 mil pra uma agência E vá com básico mesmo, mesmo que você não saiba falar nenhuma palavra igual eu aqui Mas eu tenho certeza que em 3 meses eu já vou estar, talvez não fluente total Mas com certeza quase fluente Um fluente introdutório ali Porque a vivência faz a gente crescer em 3 meses O que demoraria 10 anos numa escola convencional Até porque a maioria das escolas no Brasil Elas são focadas em fazer com que você permaneça por muitos anos Comprando material didático, pagando 400 reais de mensalidade Porque é um negócio lucrativo pra escola Não pra você Pra você é o mais interessante, aprender o mais rápido possível Se você não tem nada do idioma Vá fazer intercâmbio mesmo assim Exatamente pra acelerar o seu aprendizado Quanto mais velho você for, melhor Quanto mais velho você for, mais rápido você vai se desenvolver no exterior Isso vai fazer total diferença pro seu currículo Vai fazer total diferença pra sua carreira Vai fazer total diferença pras oportunidades que você vai conquistar Até porque 99% dos brasileiros não falam inglês fluente Não conseguem se desenvolver A partir do momento que você tem um idioma Mesmo que seja um fluente básico Você automaticamente já chega no 1% e consegue bombar Esse é o primeiro caminho O segundo caminho é o mais óbvio, né? Você ir pra países que já falam português Ah, você vai pra Portugal Vai pra algum país Vai pra Angola Vai pra algum país que já fala português E aí você pode conquistar qualquer um dos 60 caminhos por lá Trabalho, faculdade, mestrado, doutorado Intercâmbios, mochilão Qualquer um dos 60 caminhos que tem em bolsa de estudos Beleza? Gostou do Sensei? Responde Deixa um like, se inscreve no canal E já comenta aí qual que é a próxima pergunta que você quer que eu responda por aqui Enquanto eu tô nessa viagem linda pelo Japão E mais importante, tá? Comenta aí o que você achou desse meu novo equipamento Eu comprei uma câmera de vlog aqui Aparentemente, teoricamente, é pra ela ter uma qualidade cinematográfica Que é pra ser uma qualidade ultra mega topzera Mas me confirma aí se você achou maneiro Acho que eu preciso agora comprar um microfone pra quando ventar Não atrapalhar as gravações Beijo do Sensei e até o próximo Sensei Responde Um grande abraço Se vocês quiserem ver alguma coisa especial do Japão Enquanto eu tô por aqui Comenta aí, porque vocês sabem que o meu negócio é viajar pelo mundo Enquanto eu ensino vocês também a viajar E sem gastar um real, né? Morei sete anos fora Sem gastar um centavo Um dólar, um nada E é exatamente isso que eu ensino pra vocês Beijo do Sensei Fui!